Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e hoje nós vamos fazer uma almofada, tá? Ela é trabalhada aqui na parte da frente e atrás eu fiz em motivos simples. Então, eu queria contar umas coisas pra vocês. Essa gravação que eu tô fazendo agora, ela é uma junção de uma aula que eu fiz ao vivo. Eu fiz primeiro a aula do square, pedi pro pessoal fazer o square e na aula ao vivo eu montei a emenda, tá? Essa emenda de square que é uma das mais fáceis que tem, tá bom? Então, assim, vocês vão ver que são ambientes diferentes, talvez dê diferença no áudio, várias coisas, tá? O acabamento aqui que eu utilizei pra fechar essa almofada, eu aprendi com o Samuel do Blog do Crochê, inclusive na descrição do vídeo tem a aula que ele deu esse acabamento, né? O Samuel é especializado em fazer almofadas, tapetes e eu aqui só tô passando, né, pra vocês algumas técnicas de emenda pra gente aprender um pouco de tudo, tá? Alguns problemas que eu tive no decorrer da aula, um foi a emenda aqui, porque eu não tinha pensado em fazer dessa forma, ela acabou se montando assim. Eu ia fazer um preenchimento aqui, mas quando colocou o enchimento eu achei que não havia necessidade. Aqui, se vocês quiserem, pode pôr uma florzinha, tá bom? E fica um lindo, um design diferente na casa de vocês. O que que pode fazer? Pode aumentar aqui depois do enchimento, né, que coloca o enchimento, fazer um bico de arremate? Pode? Pode. Pode fazer um pouco mais largo? Pode. A almofada é nossa, gente. Nós podemos fazer da forma que a gente quiser. Aqui eu fiz os acabamentos mais simples por ser a primeira almofada. E é claro, gente, que a minha, como primeira almofada que eu fiz depois de muito tempo, ela não ia sair perfeita. E uma coisa que aconteceu foi que acabou a minha linha branca. Vocês vão ver que no meio do vídeo eu falo, acabou a linha branca, tá dando uma diferença. Então, eu vou ficar com essa almofada pra mim, eu não vou colocá-la à venda. Mas eu queria acabar a aula pra vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem dessa junção. Vou em seguida, agora vou montar mais uma aula de almofada com um motivo diferente, pra vocês verem, saberem escolher, né? Porque quando vocês acharem um square na quantidade de carreiras que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, vocês, daquele square que às vezes é pequenininho assim, ele tendo... Deixa eu ver, deixa eu contar as carreiras, já falo pra vocês. Contem. Se o square que vocês acharam, que vocês gostaram, ele tiver 20 carreiras, olha como ele preencheu bem a almofada, tá? E isso eu vou mostrar na aula que vem. Porque esse aqui era um square montado, né? Que eu tive que emendar. Aqui eu fiz ele junto justamente pra fazer essa pontagem de carreiras que vai ser a nossa base pras próximas almofadas. Então, nós vamos escolher o square e falar assim, ah, gostei. Tem 20 carreiras? Não, não tem. Então, eu preciso aumentar na beirada, preciso fazer alguma coisa. E isso eu trago pra vocês na próxima aula. Tá bom então, pessoal? Eu trabalhei com a linha Anne, de tex 295 e agulha de 1,75. Lembrando, gente, que todos os materiais vocês encontram no Armarinho São José, que tem uma variedade muito grande de linhas, de agulhas, de lã. O que vocês precisarem, vocês encontram lá. E abaixo também do vídeo tem a descrição e um dos links é do Armarinho São José pra vocês poderem conhecer o site. E vocês vão ver que tem tudo de bom lá. Começa por aí. O site é 100% seguro. A variedade de materiais é muito grande. E o preço é muito bom também. Tá bom então, pessoal? Vamos pra nossa aula. Até já! Vamos começar o nosso trabalho, então, pessoal. Eu vou... Coloquei aqui, tá? Então, aqui eu comecei com o círculo mágico. Quem não conseguir fazer o anel mágico, vai fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer e depois vou desmanchar, tá? Vai fazer umas... Deixa eu ver aqui, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntinhas eu acho que tá bom. Porque elas vão ficar bem juntinhas. Isto aqui, ó. Fica bem apertadinho. Aí fecha com o ponto baixíssimo. Dá um ponto baixo. E começa daqui, ó. Três, quatro, cinco, seis. Daqui mesmo, começa o canto. Olha aqui, ó. Tá? Todo square que eu faço, todo quadradinho, eu começo pelo canto, tá? Então, é assim, ó. Faz seis correntinhas e começa... Vou fazer o miolo inteiro aqui, ó. São quatro pontos altos. Quatro, cinco, desculpa. Quatro. Três correntinhas. Aí, de novo, mais quatro pontos altos. Três correntinhas. Três correntinhas. De novo. Eu vou fazer inteira pra gente saber medir a correntinha interna se tá bom, tá? Três correntinhas. Três correntinhas. E aí, o último jogo. No último jogo, ó. Esse aqui já é considerado um, certo? Aí faz de novo. Um. Dois. E apenas três, gente. Tá? Ó. Apenas três. Por quê? Vai juntar aqui com ponto baixíssimo. Ok? Então, pra quem não consegue fazer o círculo mágico, ó. Faz esse aqui. Pode pôr menos correntinhas aqui. Pode pôr seis. Ficou muito aberto. Ok? Agora eu vou fazer com o anel mágico, círculo mágico, como vocês quiserem. Tá? Que é o que se usa mais. Mas eu fiz muito círculo com correntinha, viu, gente? É que quando eu me adaptei com o círculo mágico, que eu aprendi a questão de uns seis anos atrás, eu não larguei mais. Bom, aqui é a mesma coisa, gente. Vocês vão dar primeiro um ponto... Oh, perdão. Vocês façam o anel, certo? Puxa aqui, dá uma correntinha, que é pra fixar. Ok? Sobe seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E faz da mesma forma que eu coloquei no exemplo anterior com correntinhas. E faz os quatro pontos altos. As três correntinhas. Os quatro pontos altos. As três correntinhas. E os quatro pontos altos. Aí nós vamos pro último jogo. O critério é o mesmo, gente. Esta aqui já conta como o primeiro. Então, aqui eu só vou colocar três, olha. Um, dois, e três. Chegou aqui, fecha o círculo. Vocês viram como ele ajuntou? Tá? Eu optei sempre pelo círculo mágico porque o miolinho fica bem pequeno, né? Mas, gente, pode fazer com correntinha, fazendo todas do mesmo tamanho. Não tem problema nenhum. Escapou o último ponto. Espera aqui, espera que eu já vou consertar. Isso aí é, como é que é? Quem faz ao vivo acontece isso. Então, pronto. O terceiro aqui. Aqui, pronto, olha. Chegamos no mesmo ponto do outro. Fecha com um ponto baixíssimo, ok? E não se vê a emenda, ok? Aí, o que vocês vão fazer? Puxa só uma correntinha um pouco mais larga, traz aqui para o meio, olha. E começa o canto de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui e já deixa o primeiro ponto colocadinho. Olha o que nós vamos fazer. Nós vamos colocar três pontos aqui, três aqui e os quatro do meio. Então, nós vamos ficar com um total de dez. Então, eu já fiz um, dois e três. Faço esses quatro. Coloco mais três pontos do lado de cá. Aí, faz três correntinhas. E ponho mais três pontos para o outro lado, olha. Então, vai ficar três pontos aqui. Três, quatro aqui. E mais três aqui. E aí, completa os outros lados. O que eu vou fazer? Ele até aqui e a junção eu já volto com vocês na filmagem, tá bom? Até já. Cheguei aqui na junção. Então, olha, gente. Vou até aumentar o zoom para vocês verem melhor. Eu fiz três e quatro. São dez no total, né? Olha, três, seis, nove e dez. Então, aqui, olha. Este aqui, vocês já contam como um. Então, o que que falta fazer? Bem aqui, onde tem as emendas dentro da argolinha, a gente vai puxar os dois que estão faltando, olha. Ele já cobre essa emenda aqui do canto. A gente já coloca aqui, olha. E o começo tá feito. A minha avó chamava isso de início perfeito. Tá? Como eu me adaptei dessa forma, eu sempre faço. E aprendi dessa forma. Eu sempre faço. Eu não gosto de começar no meio. Porque o meio pode ter variações e o início pode atrapalhar a gente. Eu gosto de começar pelo canto. Porque num quadradinho, num square, a gente precisa... O canto, ele vai se manter sempre. Tá bom? Aí, a mesma coisa. Deixei uma laçadinha aqui. E puxei aqui. Certo? Aí, vai de novo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E faz o primeiro ponto. Vamos ver o que que pede a terceira carreira. Deixa eu baixar o zoom. A terceira carreira, ela vai pedir a mesma coisa. Olha, três aqui e três aqui, ó. Uma, duas, três. Então, vamos lá? Do mesmo jeito, olha. Já pus um, o segundo e o terceiro. Aí, preenche tudo, olha. Com atenção pra não pular nenhum, porque nós vamos precisar... Nós vamos abrir quadradinhos vazios. Cheguei aqui, mais três aqui, olha. Um, dois, três. Três correntinhas. E mais três aqui, ó. Um, dois, e três. Tá bom? Faz igual dos outros três lados. Eu volto aqui na junção com vocês. Pronto. Cheguei aqui. Eu só esqueci de falar pra vocês. Essa carreira aqui, ela ficou com dezesseis pontos altos, tá? Aqui, então, olha. Eu tô com três, seis, nove, dez, treze. Quatorze. Aí, eu venho aqui, ó. Quinze. E dezesseis. Ok? Facinho, né? Faz a mesma coisa. Deixa a correntinha um pouco alongada. Puxa aqui. Primeiro, vocês olham. Tá pedindo o canto cheio? Tá pedindo o canto cheio. Então, a gente já sabe que pode puxar as seis correntinhas. E já coloca os três pontos altos aqui. E já coloca os três pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pra fazer o quadradinho vazio. E no olhar, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis, e sete. No olhar, olha aqui, ó. Vocês façam assim, ó. Ó, ó, ó. Tá vendo? Isso aqui é muito importante vocês desenvolverem. Esse olhar de direção aqui, ó. Tá bom? Então, aí nós vamos. Duas correntinhas, pula dois e pega aqui. Vamos no zóio. Olha aqui no zóio, ó. Ó, ó. Certinho. Tá bom? Aqui agora, tem que ser sete. Um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Olha aqui, ó. No último e coloca os três ali. Vou só terminar esse ladinho aqui pra mostrar pra vocês. Então, eu continuo aqui com um pontinho alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E mais três. Um. Dois. E três, tá? E aí, faz as três correntinhas aqui. E continua pro lado de lá a mesma coisa. Tá bom? Lembrando sempre de colocar o quadradinho vazio, que agora já começa a outra fase do desenho. Já volto com vocês. Pronto. Cheguei aqui, ó. Então, vocês tomem atenção de ter feito o quadradinho vazio. Eu vou sempre fazer o canto, que é pra quem não tem firmeza ainda de fazer, já vai melhorando, tá? Coloquei um. Coloquei dois. E prendi aqui. Agora, vamos ver o próximo canto. Mas, antes de ver, vocês já podem deixar aqui, tá bom? Agora, no meio, vai ser três quadradinhos vazios. E no canto, nós vamos abrir em quadradinhos vazios também. Desta forma assim. Não muda nada, gente. Se eu, em vez de quadradinho cheio, vai ser vazio. Então, o que que eu faço, ó? Eu vou puxar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui e coloco um ponto alto. Ok? Faço duas correntinhas. Venho aqui no primeiro e coloco o ponto alto. Agora, eu sigo. Aqui, vocês vão ver melhor o resultado quando eu chegar na ponta, tá? Eu vou seguir aqui. E vou fazer um quadradinho antes e um quadradinho depois. Um antes e um depois. Então, assim, ó. Quando eu chego aqui, eu já tenho que ficar de olho em deixar três, ó. Um, dois, três. Por quê? Eu vou fazer duas correntinhas, pulo dois e tô afeito aqui, ó. Não preciso nem me preocupar demais. Duas correntinhas. Quadradinho vazio, duas correntinhas e quadradinho vazio. Ok? Aí segue. Quando eu chegar aqui no último, tá vendo? Fiz o último. Duas correntinhas, ponto alto. Três correntinhas, ponto alto. E duas correntinhas, ponto alto e começo o lado de cá. Aí vai a mesma coisa pra lá. O que vai ficar bem destacado aqui é o canto, ó. Tá vendo? Bem certinho aqui. E vou fazer tudo e já retorno com vocês. Trouxe aqui, olha, ó. Todos feitos. Vamos trabalhar o canto agora. São sete, né? Dois, quatro, seis, sete, ó. Dois, quatro, seis, sete. Aqui, olha, duas correntinhas. Vai prender aqui na terceira. E fez o nosso canto. Tá bom? Olha, não tem nenhuma diferença do canto de cá. Mesma coisa, ó. Correntinha um pouco mais alongada e traz aqui. Pode subir o canto. Três, quatro, cinco, seis. E já faz o ponto alto. Vamos ver o que que pede a próxima carreira. Onde nós já estamos, ó. Na antepenúltima. Aqui, olha, vai abrir o canto. Mais quadradinhos vazios. E aqui só vai ficar um quadradinho cheio. Desta forma assim. Fez o canto aqui, gente, ó. Duas correntinhas. Prende aqui. Duas correntinhas. Prende aqui. Agora vão ficar quatro. Um. Dois. Três. E quatro. Uma, duas. Cuidado com a tensão aqui da correntinha, tá, gente? Que... É, senão o crochê fica repuxado. Não pode nem alargar e nem soltar demais. Aqui nós vamos ficar com cinco quadradinhos vazios. Ok? Quatro pontos altos, que é um quadradinho cheio. Dois quadradinhos vazios. Opa! Duas correntinhas. O primeiro quadradinho vazio. Duas correntinhas. Vou trabalhar o canto. Que é um ponto alto. Três correntinhas. Outro ponto alto. E duas correntinhas. Ok? Aí daqui. Pro resto das outras carreiras. Vai fazer a mesma coisa. Vai chegar aqui, vai ficar um quadradinho cheio e cinco quadradinhos vazios. Quer ver? Aqui. Tá bom? Vou fazer tudo e já retorno com vocês. Olha como tá ficando, gente. Tá? Agora, pra dar o fechamento aqui, o que que eu faço? Fiz as duas correntinhas. Prendo bem aqui, olha. Faço ponto alto. Duas correntinhas e prendo aqui com ponto baixíssimo. Ok? Já traz pra cá. Já pode subir o canto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui. Já fechou. Vamos ver o que que pede a próxima carreira. Ela vai ser uma carreirinha, gente, só de quadradinho vazio e abrindo o canto aqui. Então, vamos lá? A atenção que vocês precisam é aqui no canto não perder nenhum, tá? Põe um aqui, olha. Põe outro aqui. Eu vou fazer uma lateral inteira só pra vocês verem o canto aqui. Como ela não é de um tamanho muito grande, Novamente, viu, gente? Cuidado com a tensão da linha aqui nas correntinhas, tá? Chegou aqui, olha, vai preenchendo. Colocou este. Colocou este aqui, que é o primeiro palito do Vzinho do canto. Aqui, olha, coloca um ponto alto. Três correntinhas. De novo, ponto alto. Duas correntinhas e vira pro outro lado. Vamos contar quantos quadradinhos vazios ficaram? Vou contar até aqui só, tá? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok? Eu vou fazer a volta inteira e já retorno com vocês. Cheguei aqui no canto, olha. Então, mesma coisa. Venho aqui nessa junção e coloco o quadradinho vazio. Duas correntinhas, venho aqui na terceira, ponto baixo. Já pode fazer o canto, tá? Aí eu vou mostrar a última carreira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Viro o canto. A próxima carreira, nossa, gente, deixa eu pegar na mão. Aqui já ficou grande, né? O apoio aqui não deixa mostrar. Então, olha. Vai ser só de ponto alto, mas eu vou pedir pra vocês fazerem de uma forma aqui. Aqui no canto vai ser quadradinho vazio. Desta forma assim, olha. Nós fizemos o canto aqui, certo? Agora eu vou pôr duas correntinhas. A partir daqui, é quadradinho cheio. Então, olha, gente. Este eu fiz preso, certo? Aqui eu vou pôr dois aqui dentro. A partir deste aqui, vocês vão colocar três dentro do quadradinho. Por que que eu tô fazendo isso? Porque vai ser mais fácil pra gente não errar. E depois na junção, como na junção dos quadros, a quantidade de pontos tem que ser igual. É, fica muito mais fácil, gente, tá? Do que ficar fazendo quadradinho o ponto preso e dois no meio. A gente acaba se enrolando, tá? Então, assim, no meio aqui, três pontos altos dentro. Tá vendo? Sempre dentro. Só no começo que vocês fecharam aqui, colocou dois. Eu vou chegar até aqui e já retorno com vocês. Olha, cheguei aqui no último. Este aqui, eu vou colocar. É, a visualização é assim, ó. O canto tá aqui. Então, um antes é diferente. Vocês vão colocar só dois. O último, vocês vão prender no canto. E aí, faz. Duas correntinhas. Ponto alto. Três correntinhas. Trabalhou o canto. Duas correntinhas. Prendeu aqui. Ponto alto. A partir daqui vai os dois pontos altos aqui e os três em cada quadradinho vazio. Quem quiser, gente. Quem quiser. Ah, graça, mas eu prefiro fazer preso e dois dentro. Tem problema nenhum, gente. Pode fazer. Tá bom? Eu vou chegar aqui nesse canto aqui e já retorno com vocês. Cheguei aqui no último, gente. Olha. Dois pontos aqui dentro. Um preso aqui. Ok? Duas correntinhas. Vem aqui na terceira. Ponto baixíssimo. Uma correntinha. E corta a linha. Generosamente, tá, pessoal? Nós vamos ter que arrematar ou então, em algum caso, pode precisar da linha pra ajudar no arremate. Esse quadradinho nosso aqui, esse square, né? Ele tem uma média de 18 centímetros. Passando a ferro aqui, que os cantos vão se assentar, nós estamos trabalhando com 18 centímetros. E todos tem que estar igual, tá bom? Uma dica, gente. Pra quem gosta de fazer ele mais indicadinho, pode trabalhar com quatro aqui. Então, é assim, gente. Vamos aprender a emendar da maneira mais simples que existe. Então, eu vou contar uma coisa pra vocês, tá? A maneira mais simples que existe pra mim é o jeito que a minha avó me ensinou. Ela não gostava de agulha e linha. E olha, as filhas da minha avó, que é a minha mãe, mais três dias, todas costureiras, né? E o que que eu aprendi? Que crochê se emenda com crochê. Então, eu trouxe hoje... É quadradinho de crochê, square é quadradinho de crochê, tá bom? Vocês vão fazer e eu vou trabalhar com uma linha de contraste. O que que acontece com emenda, gente? Tá? O que que acontece com emenda? Nós temos que tomar muito cuidado com o avesso e com o direito, tá? Como essa emenda eu vou fazer com o ponto baixo, o que que acontece? Eu quero que o ponto baixo, ele apareça pelo lado do direito, porque ele vai dar um contraste. Então, olha, essa aula desse square, pra quem não viu, ela tá lá no site. Depois, na sexta-feira que vem, no site não, no canal, gente. Apaga o que eu falei. No canal. Depois eu vou juntar tudo e fazer uma aula só, trazendo a almofada completa, tá bom? Então, o que que a gente precisa prestar atenção no crochê, gente? É o avesso. Quando se faz square, ele fica todo do lado direito. Qual que é o meu lado do avesso? Olha, boa tarde pra quem tá entrando agora. Sejam todos bem-vindos. Olha aqui, ó. É a linha que eu só deixo sobrar ou do anel mágico, tá? Do círculo mágico, ou do círculo de correntinhas, tá? Então, o que que acontece? Pra fazer a emenda do lado direito, eu tenho que pegar o avesso aqui. Deixa eu só pegar uns alfinetinhos, gente. Cadê a caixinha? Tá aqui. Voltei. Ninguém chorou, porque eu saí aí, né? Olha aqui, ó. Eu vou pegar o avesso. Vocês estão vendo o avesso aqui, ó? A linhazinha aqui. E pra eu não me atrapalhar, eu vou pegar mais um, certo? Avesso. E o que que eu vou fazer? Avesso com avesso. Olha. Eu não sei se dá pra vocês verem na tela. Vocês estão vendo que isso aqui tá do lado do direito? Olha. Esse aqui é avesso. Aqui, ó. Tá vendo? Então, ficou avesso com avesso. Desse lado ficou o lado direito. E deste lado também. Tá? Então, vamos lá. Se vocês ficarem com receio de se atrapalhar, um alfinetinho. Só que espeta a mão da gente, tá? Com certeza vai espetar. Tudo bem até aqui, gente? Tá? Eu vou pegar o outro grupo também. E olha o que eu vou fazer, ó. O avesso com avesso. Opa! Avesso com avesso. Viro aqui. Ah! Que téria! Um beijinho naquela linda. Ô, linda! Tá, gente? Direito com direito. E aí, o que que eu faço? Deixo presinho aqui também. Tá? Preso aqui. Vamos emendar, gente? Eu vou virar a tela. Agora vocês vão ver só a minha mão. Eu vou virar a tela. E vou precisar saber se vocês vão estar... Deixa eu abaixar um pouquinho. Eu vou fazer a emenda aqui com o branco, tá? Eu vou fazer a emenda aqui com o branco, tá? Todo mundo. Depois eu vou ler tudo. Eu vou pedir pra vocês começarem a emenda, mas deixando um bom tanto de linha aqui. Porque depois, de arrematar, vai ter o miolinho que eu quero que vocês façam. Então, vocês vão dar o pontinho aqui... Ah, Helene, meus panos têm bordado da Dona Aurora. A Dona Aurora tem o bordadinho dela de norte a sul do Brasil. Bom, gente, uma emenda bem legal é a emenda que eu preservo esse canto aqui. Tá vendo, ó? Vocês estão vendo que eu ajeitei aqui? Hoje tá dando pra acompanhar melhor, gente? Olha aqui, ó. Ajeitei aqui e eu vou emendar aqui, ó. Direito com direito. E vou começar com o ponto baixo. O que que é bom, gente? Olha como é fácil. O que que é bom num square que vocês querem arrematar crochê com crochê? Tá vendo bem o crochê, gente? Preciso dar resposta. Olha, boa tarde. Tá dando pra ver bem, gente? Preciso só saber isso pra continuar. Travou, travou, entrei e me perdi. A aula é de emenda? É de emenda sim, Fabiana, tá? Eu tô emendando um square com o outro. Então, vamos lá, ó. Ah, tá bom? Tá ótimo? Então, vamos embora. O que que eu faço, gente? Vocês estão vendo que aqui, se eu for devagarzinho, olha, eu pego um ponto baixo, um ponto baixo aqui, um ponto baixo aqui não, um ponto do lado de cá, e quando o square tá bem certinho, olha, a agulha cai certinha, prendendo o outro. E aí, é só fazer o ponto baixo. Vocês estão vendo, ó? Vem pra cá, e prende aqui. E vai emendando. Bem devagar, pra não pular ponto, olha. Vou fazer com a agulha assim, pra vocês verem melhor. Melhorou? Só que eu não sei fazer crochê assim. Ó, vou mostrar de assim, ó. Pego um ponto aqui e um ponto aqui. Deu pra ver? Olha. Gente, eu não faço crochê desse jeito, não. Por isso que eu tô penando aqui, ó. Passa no outro, já cai aqui, ó. E assim, vocês vão fazendo a carreira inteira. Tá? Alguém tá fazendo crochê junto comigo, gente? Ou vocês só estão acompanhando? Nós vamos emendar inteirinho. Gente, importante é assim. Às vezes a gente pode... Oi, vovó Lili! Às vezes a gente pode... O crochê pode correr um pouquinho. Então, é importante vocês irem segurando o acerto na mão, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Segura, segura, faz um pedacinho. Olha lá no fim. E vai fazendo. Tem muita gente nova no canal, gente, que veio pelo blog do crochê, viu? É, esse tipo de emenda aqui... Sabe quando vocês pegam um crochê e faz assim, e vocês sentem essa... É como se fosse um alto relevo? É isso que a gente vai... Vai... Vai conseguir com esse acabamento aqui. Então, deixa eu acabar esse. Porque emendar esse aqui, gente, é fácil. Eu quero ver agora como é que nós vamos fazer quando for emendar os outros dois. Posso acelerar um pouquinho? Tá ajudando então, Anésia? De vez em quando dá pra eu bater o olho na tela e responder. Ó, estou segurando aqui. Esse square que eu fiz, ele tem 18 centímetros. Então, juntando tudo, vai dar uma almofada linda de morrer. Olha aqui, ó. Posso acelerar um pouquinho, né? Então, vamos lá. Eu quero deixar os quatro emendados hoje aqui. E depois eu baixo essa aula. Eu vou colocar esse vídeo aqui. Esse que eu tô fazendo. Já vai pra aula. Que vai todo mundo depois poder pegar com calma. Fazer a almofada inteira, tá? Gente, eu tô tão feliz com a presença de vocês. Vocês não têm nem noção. Olha. Olha como eu prendi aqui, ó. Ó a minha mão aqui, ó. Segurando aqui. Mãe, me traz uma tesourinha, faz favor? Vamos pôr a dona Aurora pra trabalhar um pouquinho, né, gente? Ó, é minha tia. Minha tia não gosta de aparecer na telinha. Ela primeiro olha, viu? Ela primeiro olha. Se ela não vai aparecer. Se ela não vai aparecer, ela traz as coisas aqui. Se ela vai aparecer, ela aparece abaixadinha. Vocês precisavam fazer um comploco junto comigo pra ela aparecer junto comigo. O nome dela é Maria Luísa. E ela já tá brava comigo. Olha, gente, já tô chegando aqui no final. Graça a você é uma graça. Eu adoro esses trocadilhos, gente. Eu me divirto. Olha. Ajeitei aqui pra todos estarem juntos. Olha aqui, ó. Esse aqui também, gente, eu vou colocar no gráfico pra depois do square, né? Pra depois poder baixar lá quem for membro. Ó, cheguei aqui no último. O que que eu vou fazer, gente? Corta a linha com generosidade, viu? Ah, eu não faço cachecol. Eu não faço cachecol. Deve ter alguma das crocheteiras aí que faz, viu? Tiro o alfinetinho da dona Aurora. Ó. Olha aqui, gente. Tá dando pra ver? Deixa eu tirar essas linhas aqui. Olha a emenda como é que fica. Como que isso aqui fica bonito, gente? Só se vocês fizerem direito com direito. Ok? Se errar o lado de um dos dois vai ficar feio. E vocês viram que eu protegi aqui, né? Por que que eu protegi? Porque eu vou pôr outro tipo de acabamento. Ok? Vou emendar mais este aqui. Posso emendar rapidinho? Pra gente fazer a emenda dos... Ó, adota eu aí, pessoal. Sou fiel. A vovó Lili. Depois passa o link do seu canal, vovó. Eu não... Eu sinceramente não tenho aqui. Eu tenho depois que eu olhar lá. Se quiser passar o link, pode passar. Gente, aqui, olha. Vocês pegam mais um jogo de dois. Uma generosidade de linha sobrando. Pro acabamento aí... É fundamental ter isso aqui. Tudo bem? Gente, processo mesmo, tá? Posso fazer rapidinho? Pra gente chegar rápido nos quatro? Ninguém vai chorar que eu tô fazendo rápido? Ninguém respondeu? Ou vocês estão chorando? Ah, tá bom. Ó, no próximo, vovó, eu não sei nem como é que eu coloco. É moderador, tá? Depois eu vou pedir explicação pro Samu, que ele me ajuda. Porque essas coisas eu tô aprendendo tudo com o Samuel do blog do crochê, gente. Rosângela, você tá fazendo a emenda junto comigo, meu bem? Manda bala. Sim, pode. A Rosângela que falou pra mim que fez a emenda, mas ela não respondeu. Você tá conseguindo acompanhar, que fez o Square. Você tá conseguindo acompanhar. Olha, ficando igualzinho, tá? Pode deixar, vovó, que depois eu passo pro pessoal. E sempre, gente, ó, em qualquer emenda, tá? Vocês pegam os dois cantos aqui, segura ele na mão, porque a emenda tem que acabar ponto alto com ponto alto, tá? Vocês tem que manter essa distância aqui. Gente, que legal. Eu vi gente de vários estados do Brasil. Que coisa gostosa, viu? Outro dia eu tava contando pra minha mãe, né? Eu falei, qualquer dia que a gente viajar pro Nordeste, nós vamos ver o bordadinho da Dona Aurora lá no Nordeste. E eu sou de São Paulo, né? Então, a Dona Aurora tá super feliz porque o bordadinho dela tá de norte ao sul do Brasil. E mais, né? Como eu falo, Portugal, eu tenho muitas alunas de Portugal. Eu, o Samuca, a Cata, justamente por causa da língua, né? A língua, ela é a mesma, né? O sotaque é diferente, mas a nossa linguagem é a mesma. Então, assim, fica fácil de entender. Já tô chegando aqui no final pra fazer a emenda das laterais. Olha lá, Rio Grande do Sul, Anésia. Aqui. Ah, eu falei pra vocês que fio que eu tô usando, gente? Eu tô trabalhando com a linha Anne, ó. Da Círculo. No tex de 295, ok? E aqui, a agulha de 1,75. Eu acho que eu falei logo no começo. Mas tô repetindo agora pra quem não viu. Gente, essa emenda vai ficar linda. Esse lilás com branco vai ficar fantástico. Aqui e aqui. Pronto. Cheguei aqui no final, ok? Seguro aqui. Generoso aqui na linha, tá? Rosinere, Espírito Santo. Pronto, gente. Chegamos aqui. Agora, agora é que é. O que que acontece aqui? Se nós não tivermos cuidado, vira assim, fica uma coisa grosseira aqui nas laterais. Então, sempre que eu tenho que fazer emenda de square, eu preservo o canto e faço a emenda depois. Como as emendas vão pra baixo, né? As linhas vão ficar aqui pro lado do avesso, não vai ter problema nenhum, ok? Então, o que que eu vou fazer, gente? A mesma coisa. Aqui não é direito? Vira pra baixo. Direito. Aqui não é direito? Fica 1 pra cima. Atenção com isso, viu, gente? Atenção com isso. Olha aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou emendar daqui a aqui, corto a linha e venho pra daqui a aqui. Aí vocês podem falar assim, ô graça, mas você é a enjoada, né? Que não gosta de cortar a linha. Eu não gosto mesmo, gente. Mas tem situações, tem situações que não tem jeito. A gente tem que fazer favorzinho com queijo, deixa a cartinha no último trabalho. Faz fácil pra encontrar vocês. Não entendi, vovó. Mas como eu tô lendo rápido... Ai, uma colcha. Gente, fazer uma colcha eu vou falar pra vocês. Tem que ter paciência. Vamos, então, chegar aqui no canto, gente? Vamos lá. Ó, generosa a linha aqui na ponta, tá? Porque o que eu quiser fazer, eu tenho linha em todos os lados pra fazer os arremates. Fechei aqui na ponta. Quem quiser, gente... Tem muito iniciante aqui na aula? Eu queria entender, saber mais ou menos o nível que vocês estão aqui. Se é muito iniciante, se não é... Eu vou só chegar lá na ponta, eu vou fazer rapidinho aqui, tá? Chegando na ponta, eu explico com mais calma. Trabalho sempre o mesmo, tá, gente? Ponto alto com ponto alto. E a emenda fica feita. Essa é a emenda simples, viu? Se vocês pensam que vai ser essa moleza aqui no próximo, não vai ser não, viu? Na aula que vem eu vou fazer um negócio já mais complicadinho. Eu vi um falando que é iniciante. Talvez, se você é muito iniciante, talvez tenha informações que não tá... Tá te confundindo, mas a gente já... Logo você pega o jeito, tá? Mais uma, iniciante. Já tô chegando lá. Sou de Joinville. Eu vi uma outra falando de Joinville. Acho que é a Fabiana. Acho que a Fabiana falou também. Eu vi rapidinho assim, falou Joinville, Santa Catarina. Tem algumas pessoas que eu sei o estado, porque a gente tem um grupo de WhatsApp só de crochê, né? Inclusive, eu até comentei no blog do Samuca. Gente, atenção aqui, ó. Tá? Segurando aqui. Atenção com isso. Estão gostando da aula, gente? Ai, praia grande. Ai, que saudade da praia, Maria. Eu tava falando pra minha mãe e pra minha tia outro dia. Que vontade de tomar um banho de Max. Chega o sol que passa essa pandemia. Eu tô chegando só aqui no canto. Aí, quando eu for fazer a outra metade, eu vou virar a tela pra mim, tá bom? Deu pra entender, gente, o que que é emenda com ponto baixo? E a beleza que vai ficar isso aqui? Olha lá, chegando aqui. Cheguei aqui, gente. Generosidade, ó. Não fica um pedacinho de linha, mas que eu não sei nem se vai precisar. Mas pra não... Não... Como é que fala? Pra não correr riscos, eu deixo bastante linha. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou os três lados emendados. Falta um. Tá dando pra ver? Olha aqui, ó. Os três lados emendados. Agora eu vou emendar esse aqui. Eu vou virar a tela pra mim, que eu consigo fazer um pouquinho mais rápido. Pra gente falar como que vai ficar o meio, ok? Consegui fazer um bico de toalha que ouviu os elogios da minha mãe. Que gostoso! Então, eu vou emendar agora, olhando aqui pra vocês, pra vocês não ficarem só olhando a minha mão. Então, aqui, gente, ó. A atenção que você tem que ter agora é isto aqui, ó. Eu fiz este lado, só falta esse lado de cá, ó. Ok? Então, vamos lá. Peguei aqui, peguei aqui. Só pra fazer um pouco mais rápido. E a gente trabalhar o miolo que eu quero dar a sugestão, tá? Eu vou mostrar o que que eu costumo fazer. Não dá quase pra ver nesse sentido, né? Ah, eu vou voltar. Não tô gostando de fazer crochê assim, não. Voltei. A gente acostuma, né? Então, não tem jeito. Então, vamos lá. Gente, esses comentários eu vou ler todos depois, tá? Porque eu não tenho ninguém pra ir lendo pra mim e eu vou dividindo. Quando é comentário pequeno, eu consigo ler e às vezes dar uma resposta, tá? E se ficar alguma coisa que vocês queiram me perguntar, gente, é assim. Esses comentários do chat ao vivo eu não consigo responder um a um. Aí vocês colocam nos comentários comuns que aí depois eu vou ler e vou respondendo na medida do possível que eu vou olhando e vou dando as respostas pra vocês. Na próxima aula eu quero mostrar pra vocês alguns tipos de emenda. Eu só não sei se vocês querem emenda no pano ou emenda crochê com crochê. Porque eu quero chegar nos entremeios, né? Obrigada, Olga. Olha, gente, é o que eu falei pro Samuca, viu? Eu nunca esperei. Eu nunca percebi que o YouTube tinha essa rede de carinho, assim, que vocês e a gente acaba desenvolvendo por todo mundo, né? É uma coisa muito gostosa, é surpreendente. A minha mãe às vezes fala pra mim, você fica falando sozinha? Eu falo, não, não esquenta não que depois umas 80 mil pessoas vai ver lá. Vamos lá, já tô acabando. Eu não quis trazer um emendado pra... Pra... Como é que fala? Pra agilizar um pouquinho, pra gente poder ficar mais tempo juntos, tá? Mas de uma forma... Pronto, emendei. Acabei. Generosidade aqui, tá? Corta a linha. Tudo bom? Me passa... Pega o meu número de telefone que eu te... Que eu te mostro. Que eu te ensino o caminho pra você entrar no grupo. Gente, eu vou tirar as linhas aqui, vou subir um pouco a câmera pra gente comentar. Tá dando pra ver bem aqui o square, gente? Olha, então vamos lá. Essas linhas que estão sobrando, elas vão passar tudo pro avesso, certo? E nós vamos fazer os arremates. A questão que sempre me aborrece nas emendas daqui é o que, olha. Se eu venho com ponto baixo até aqui, esse até aqui e esse até aqui, acaba ficando uma coisa grosseira, né? Porque fica linha vindo daqui, linha vindo daqui, linha vindo daqui. Então, o que que eu optei a fazer de uns tempos pra cá, né? Apesar que eu nunca fiz esse tipo de aula no canal, né? Então, mas me pediram e eu vim trazer. O que que eu faço? Eu vou pegar uma das linhas e vou arrematar aqui, aqui e aqui, deixando o miolo. Poderia vir até aqui? Poderia, mas eu não sei qual que vai ser a... Se o crochê vai se... Ele vai se equilibrar sozinho. Então, eu vou fazer isto aqui, olha. Vou pegar esta linha aqui, que poderia ter sido também presa por aqueles alfinetinhos, eu não precisava nem dar um nó aqui. Como ele não quer desmanchar agora, eu vou puxar a linha aqui, olha. O que que eu vou fazer? Eu vou descer com ela aqui, aqui, cadê ponto com ponto? E aqui. E vou deixar só, gente, o buraquinho. Eu tinha que ter deixado mais linha aqui. Por que que eu faço esse pedaço depois, gente? Porque eu consigo ver. Olha aqui, ó. Eu consigo ver como ele tá reagindo. Aqui ficou bom? Ficou. Então, eu vou pro outro lado. Na mesma direção. Nunca, gente, façam assim, assim, depois assim, depois assim. Primeiro, vocês arrematam na mesma direção. Por que que eu oriento a fazer dessa forma? Porque a gente erra aqui no miolo. E, às vezes, sobra muito aqui. Acontece. Gente, quem falar que o crochê dá certo na primeira, é complicado, viu? Não dá, não. Então, aqui, olha, vamos fazer a mesma coisa. Olha, eu vou pegar aqui. Ó, essa linha tá maior. Vou pegar aqui. E vou fechar esse ponto aqui. Um ponto baixo, ó. Colocar um. Tá perdendo foco danado. Colocar dois. E fechar aqui com três. Acabei aqui, gente. Puxa aqui. E olha. Quem faz aula comigo, sabe que eu sempre oriento, gente, a olhar o trabalho. Vocês precisam olhar. Não adianta querer fazer, ah, mas a graça fez e deu certo. Não, entendeu? O meu pode não dar. Porque a minha mão é outra mão. É outra tensão de linha. Então, pode não dar certo. Então, eu vou deixando sempre essas linhas grandes. Essa aqui ficou pequena, viu? É... Pra fazer o arremate aqui no canto. Ok? Vamos acabar mais esse aqui. Deu pra vocês entenderem, gente, esse arremate aqui? Ó, agora vai encostar. Ponto com ponto, ó. Ó ele encostando aqui. Só que ele não tá grosseiro, ele tá leve. Vem aqui, ó. Deixei a linha pequena. Vamos ver? Não façam o outro antes de olhar. Porque se vocês precisarem desmanchar, ele fica fácil. Olha aqui, ó. Ó que bonito que tá ficando. Aí, aqui, vocês vão da mesma forma. Puxa a linha. Essa tá grande. Arremata mais esse quadradinho aqui. E vai deixar só o ponto do miolo aqui. Olha como fica, gente. Deixa eu passar essas linhas pra dentro aqui. Só um minutinho. Olha aqui, ó. Eu pus as linhas pra baixo. Olha o que aconteceu aqui, gente. Ficou o meu miolinho. Assim. É que não tá arrematado. Então, ela tá voltando pra cima. Se vocês, com uma das linhas, quiserem fechar aqui, pode fechar. Quando eu for terminar a aula, aqui eu vou pôr uma florzinha. Vocês vão ver agora. Quando eu acabar a aula, na semana que vem, eu vou pôr um acabamento aqui de florzinha. Ok? Vamos só pra mais um detalhe, antes de eu voltar a papiar com vocês, gente. Vamos pegar a fita métrica. Eu não roubei a fita métrica da dona Aurora antes da aula, então vai com régua mesmo, gente. Olha, aqui eu tenho 30. Aqui eu tenho 30. E aqui eu tenho mais 5. A junção desses dois aqui, deu 35 centímetros. É um quadrado, então vai virar 35 centímetros. O que que vocês podem adiantar pra quando eu acabar, fizer o acabamento? Só que eu não sei quantas carreiras vão dar aqui. Eu vou fazer agora o arremate branco, que vocês vão ver na aula que vem, e vamos dar o acabamento nessa almofada. Então, a nossa primeira emenda facinha foi essa daqui, gente. O que que vocês acharam da aula? Pronto, pessoal. Agora, dando continuidade ao nosso trabalho, né, da almofada, eu arrematei todas as linhas, olha, tudo arrematadinho aqui pelo avesso, e daqui pra frente nós vamos trabalhar com a fita métrica, ok? Então, eu estou aqui, olha, com 34, 35, depende muito do... Aqui deu 34, então vou considerar 34. Depende muito do crochê de vocês. O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer agora a barrinha branca, que é a tonalidade que eu estou fazendo de quebra, né? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer o arremate, ok? E aí vocês vão optar se vocês vão querer fazer com ranhurazinha, ou se não vão querer usar a ranhura, tá bom? Dois minutinhos eu vou arrumar a câmera pra gente iniciar. Vou pegar a linha branca, fazer um pontinho aqui, e aí, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou manter o canto com o quadradinho aberto, Então, eu vou dar um ponto baixíssimo aqui só pra prender a linha. Vou subir seis correntinhas, três, quatro, cinco, seis. E só faço o canto. A partir daqui, nós vamos trabalhar com o quadradinho, os pontos todos altos, tá? Estão quadradinhos fechados. Vou fechar, inclusive, este aqui, por quê? Porque, senão, o acabamento não vai ficar bonito no canto. E se eu tivesse pensado nesse acabamento antes, esta carreira aqui, eu já teria fechado aqui, só teria deixado o canto aberto. mas eu não pensei nisso, então, agora, vai ficar esse pedacinho um pouco diferente. Tá? Então, eu preenchi aqui os quadradinhos. Quem quiser fazer sem arranhura, pode fazer, gente, desta forma assim, olha. Só pegando no ponto alto, ou, se quiser, pega aqui só na correntinha, vocês estão vendo? na correntinha de trás, ele vai dar um charminho. O que que vai ficar diferente aqui? Né? É que aqui não tá fechado, então, aqui vai ficar desta forma. Se caso vocês forem fazer, isso aqui for uma amostra de vocês, no próximo vocês podem modificar. Então, este aqui é um jeito, olha. Ou pega ele por cima e só, ou pega na correntinha. Mas, o jeito que eu optei a fazer depois de fazer estes testes é o seguinte, eu optei pela ranhura. Então, a minha almofada vai sair com ranhura. Ela vai sair assim, ó. Eu vou pegar o ponto aqui, olha, por trás. Aqui, olha. Eu passo aqui, passo por cima dele. O que que vai acontecer? Eu vou aumentar o zoom pra vocês verem melhor. Vocês estão vendo? A correntinha vai pular pra fora aqui e vai ficar uma ranhura parecida com essa. Não igual, mas parecida. Deixa eu dar o zoom aqui pra vocês verem melhor. Por isso que eu falo, é opcional. Tem gente que não gosta e vocês sabem o jeito que eu penso de crochê, né, gente? As coisas são nossas. Nós temos que fazer de forma de ficar feliz. Se ficar feliz, tá bonito. Se ficar infeliz, não tem nem como melhorar. Ok? Então, olha, eu vou fazer nesse sentido aqui, dando essa ranhura e destacando que aqui é um acabamento. Tá? Vai ficar diferente aqui? vai, mas na próxima que eu fizer já não vai ficar porque eu vou fechar esse quadradinho. Ok? Eu vou fazer até aqui na junção pra mostrar pra vocês como é que a gente passa de um lado pra outro sem babadar. Já volto já. Cheguei aqui na ponta, gente, então vamos lá. O que que eu vou fazer? Como que fosse um quadradinho normal, olha, eu vou pôr dois aqui dentro e prende esse aqui. Aqui ele já não pode ser considerado canto, ele é considerado quadradinho normal. Então, eu vou pôr dois aqui, tá vendo? Dois aqui, um aqui pegando no meio, que é pra ficar um pra um lado e outro pro outro, e mais dois aqui, ó. Tá? Então, aqui não considera mais canto, ele é uma passagem normal. Dois, põe um aqui no meio, mais dois, fixa este aqui, dois aqui, e começa de novo a ranhura aqui pegando o ponto alto por trás. Ok? Eu vou fazer até o canto pra ensinar a virada pra vocês e já retorno. Eu gostei muito disso aqui. É charminho, eu adoro esses charminhos no crochê, tá? Tá vendo? Ó, fica uma carreirinha aparecendo aqui e eu adoro essas almofadas que eu posso ficar brincando com o dedo, tá? Quem tem unha comprida se diverte, tá bom? Eu vou até o canto e já retorno com vocês. Cheguei na ponta, gente, e aqui, olha, pra ser sincera pra vocês, eu não gostei do acabamento, só que assim, eu não tenho o que fazer, né? Mas, depois que eu acabar toda a almofada, eu já pensei aqui enquanto eu tava crochetando pra lá, como que eu vou disfarçar isso aqui? E aí vocês vão aprender mais um truquezinho, tá bom? Chegando aqui, gente, a mesma coisa, olha. um, dois, ponto alto aqui, agora, aqui dentro, três pontos altos, um, dois, três, três correntinhas, e três pontos altos. Um, dois, e três. Só vai ficar isso aqui, ó, tá? vira pra cá, vira pra cá, fecha aqui com dois, e a partir daqui, faz o ponto pegando por de trás. dois, ok? Ok? gente, é só fazer a volta inteira, que eu vou fazer agora, e retorno com vocês nesta ponta aqui, pra mostrar a junção de um lado com o outro. E já vamos ver o tamanho que vai ficar com essa carreira, e já ir calculando quantas carreiras brancas nós vamos precisar, tá bom? Já retorno com vocês. Trouxe aqui aberto pra vocês verem, gente, a primeira carreira branca, tá? Com a primeira carreira branca, eu já cheguei num total de trinta e seis centímetros, mais ou menos, tá? Que vai depender agora da... Às vezes, é que eu falo mais ou menos, porque se eu pego aqui, ele tá um pouco mais aberto, um pouco mais fechado, e pode haver variação de um crochê pro outro, certo? Agora, o que que eu vou fazer? É... Eu fiz a carreira toda assim, né? Puxando aqui nessa parte aqui pra dar esse acabamento. A segunda carreira... Deixa eu desmanchar aqui pra começar lá junto com vocês. Um minutinho só. A segunda carreira, vocês vão fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, desta forma aqui. Como ele abriu, no meu caso, né? Ele abriu demais no bico, eu vou continuar aqui só com dois pontos baixos. Isso são decisões que eu vou tomando, gente, no meu olhar, tá? Cada um faz de acordo com o seu ponto. Pode pôr três ou pode pôr dois. Ok? Então, é fazer a carreira inteira agora, gente. Eu vou fazer puxando aqui direto por cima do ponto, ponto sobre ponto, né? Aqui. Se alguém quiser fazer enfeitado de puxar aqui e fazer tipo de uma sanfonazinha, pode fazer. Vai dar um pouquinho de trabalho porque são todos pontos altos, tá? Mas pode fazer. O que eu peço atenção pra vocês é o seguinte, gente, cuidado com a tensão da linha porque aqui é só ponto alto. Se vocês verem que vai embabadar, tá? Não, não deixem embabadar, dá uma diminuidazinha discreta de um ponto, entendeu? Por exemplo, né? Vamos dizer que aqui eu fiz a carreira e achei que vai, que tá sobrando demais. O que que eu faço? Eu pego um, pego dois e dou uma diminuidazinha pequena pro acabamento ficar bem assentado. É normal fazer isso? É normal fazer isso. Podem ficar tranquilos, ok? Eu vou fazer a carreira inteira e retorno com vocês pra gente medir junto, mas no olhar eu já falo pra vocês que nós vamos fazer três carreiras. Eu acredito que chegue em três, ok? Já volto daqui a pouquinho com vocês. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Trouxe aqui pra vocês verem a segunda carreira branca pronta pra nós medirmos, né? Quantos centímetros eu já estou. Lembrando que eu preciso chegar em 40. Então, aqui, olha, eu tenho entre 37,5 e 38 dependendo da largura do meu pano. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer mais uma carreira branca, então eu vou chegar em três, ok? no meu ponto eu não precisei diminuir nenhum, eu segurei bem a tensão da linha e ele deu certinho, olha, não tem nenhuma diminuição, ok? Então, eu vou fazer mais uma, já vou vir com a linha cortada e já vou vir com a parte de trás nessa altura aqui. Só pra mostrar pra vocês que eu vou começar a carreira branca na mesma altura que este aqui pro acabamento ficar coerente dos dois lados, ok? Então, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Até já! Aqui, gente, com a linha lilás que tá aqui preparada já, eu vou começar o lado de dentro, né, da almofada, ou seja, o avesso. eu não vou fazer o square trabalhado, eu vou fazer um quadro só de quadradinho aberto. O verso da almofada é opcional de cada um. Se vocês quiserem fazer o desenho novamente, pode fazer. Quiser fazer com um tipo de redinha, pode fazer. Cada um trabalha da forma que preferir, tá? O que que eu vou fazer igual? Este começo aqui, eu vou fazer os quatro pontos altos separados por, os quatro, cinco, né? Não, quatro. Por três correntinhas e vamos começar os quadradinhos vazios. Desta forma aqui, ó. Vamos lá? Faço o círculo mágico ou as correntinhas, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Coloco quatro pontos. Um, dois, três, e quatro. Uma, duas, três, viro de novo, quatro pontos altos, uma, duas, três, viro de novo, um, dois, três, e quatro, e agora o último jogo de quatro pontos altos. Um, dois, três, opa, não faz o quarto não, fecha aqui. Vamos fechar aqui, olha, por que que eu falei não faz o quarto? Não, porque aqui, este aqui já é o primeiro ponto daqui, o último, né? E com ele eu fecho aqui o meu primeiro quadradinho, tá? Emenda perfeita. Agora, gente, então o que que eu vou fazer? Opção minha, né? Trago o ponto aqui pro meio, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui dentro, eu vou fazer aqui na acentuada, então eu vou sempre trabalhar com o canto cheio. Eu vou colocar três pontos altos aqui, um preso aqui, ó. Vocês vão entender melhor o que eu tô falando depois da segunda carreira. duas correntinhas, ponto alto aqui, opa, agora mais três aqui dentro, um, dois, três. Três. Três correntinhas. Uma, duas, três. Um, dois, e três. Vem aqui e prende esse. Então vai ser sempre um quadradinho cheio aqui no meio, que vai dar uma estabilidade legal na nossa almofada. Venho aqui, coloca mais três. Um, dois, e três. Um, dois, três. Um, dois, e três. Prende aqui. Um, e três. dois, vira aqui, ó. Um, dois, e três. Uma, duas, três. Virou. Um, dois, e três. Aí prende o último aqui, e vamos prestar atenção no canto, como é que ele vai sair. Duas correntinhas, prende no último aqui, e coloca mais dois aqui, olha. uma carreira. Um, e dois. Junto aqui, ok? Fiz o canto. Agora que vocês vão entender nessa próxima carreira, como é que vai ficar melhor. Trago o acabamento aqui pro canto, a correntinha aqui pro meio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Coloco três pontos altos aqui. Prende o último. Um, dois. De novo, um, dois. Agora vai começar a abrir os quadradinhos vazios, tá? Tá vendo? Vão ficar um, dois, e vão ficar três, olha. Porque eu vou prender aqui. Vou colocar mais três aqui, que é como se fosse um quadradinho cheio. E um, dois, que eu fiz três. Viro pra cá. Coloco mais três. Fecho aqui. Vou fazer só essa carreira aqui. Já vai dar pra vocês terem uma boa noção pra fazer o restante. de novo, ó, prende aqui. Faz o quadradinho cheio aqui. E... ok? Um, dois, três. Fecha aqui. Três cheios. Opa, desfiou a linha. E... Olha como é que ele tá ficando. Então, vocês tão vendo? Ele vai abrindo aqui. Eu vou trazer ele até aqui e já retorno com vocês. Cheguei aqui, olha. Duas correntinhas. A mesma coisa, olha. Prende no último. Tá vendo? E coloca... Mais... Dois pontos aqui. E segura aqui com ponto baixíssimo. E aí, gente, vai fazendo isso daqui e vai comparando. Quando ele ficar um pouco maior, já compara com o lado da frente que já tá com o acabamento pronto. Eu vou fazer várias carreiras e trago as duas partes pra medir junto com vocês. Tá bom? Até mais tarde. Tchau, tchau. Então, como que tá sendo a minha conta? Ela tá vindo por aqui. Eu cheguei aqui, né? É que não vai dar pra ver porque é lilás com lilás. Olha quantas carreiras eu tenho aqui. Uma... Vou contar pelo abertinho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Estou no mesmo lugar. Tá bom? Então, nós vamos conseguir fazer o avesso, né? O lado de trás da almofada. Vai ser bem fácil de equilibrar nesse tamanho. Essa acompanhamento, nós temos que fazer porque aqui houve uma emenda de square. Tá? Aqui não. Ele vai ser direto. E aí a gente vai acompanhando. Ok? Eu vou fazer total agora até chegar no tamanho desse aqui com a quantidade de carreiras corretas. E aí eu já vou trabalhar com vocês a emenda da almofada total. Tá bom? Até já. Pronto, gente. Trouxe aqui pra vocês verem e trouxe o detalhe também que eu falei na introdução. Acabou a linha branca e eu tinha esse white off. É um branco um pouco mais escuro, né? Ele tem uma tonalidade. Então, eu usei pra acabar esse daqui. Como essa almofada vai ficar pra mim, porque é a minha primeira tentativa de amostra, né? Então, eu tô dividindo o conhecimento com vocês. Então, eu deixei com essa cor mesmo. E nisso deu uma diferencinha aqui por causa da textura dela. Mas tudo nós vamos consertar. Então, o que que eu fiz? Eu contei os pontos da última carreira. Se vocês estiverem fazendo igual ao meu, tem 109 pontos aqui. Ok? Então, o que que eu fiz, gente? Eu deixei as laterais aqui todas com 109 pontos. E agora, eu vou começar a emendar um crochê com o outro. Então, é assim, olha. Vocês vão pegar esse aqui pelo lado do direito pra baixo, ó. Direito, a emenda, pra baixo. E este aqui, nós vamos também pegar o direito. Tá dando pra ver aqui, ó. Direito. O avesso tá aqui, ó. O direito pra cima. Então, os dois avessos vão estar virados para dentro. Ok? Deixa eu só pegar um alfinete. Um minutinho só. O que que nós vamos fazer agora, gente? Vocês podem ou alinhavar ou colocar um alfinetinho aqui. Eu coloco de cabeça que é pra eu não me perder, tá? A numeração estando igual, vai dar tudo certo. O que que nós vamos fazer? Eu vou unir agora com a linha lilás. Eu vou fazer a emenda só com ponto baixo. Ok? Só que eu já vou ensinar pra vocês como que nós vamos fazer aqui no lado, tá? Esse lado aqui eu vou deixar pra pra colocar a almofada. Então, nós vamos calcular mais ou menos, tá? Um. Mais ou menos não. Vamos deixar contado, ó. Um do canto. Um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Eu vou emendar só até aqui. Por quê? Porque eu quero deixar esse pedaço aberto aqui pra poder colocar o enchimento da almofada. Ok? E aqui no canto eu vou ensinar só um acabamentozinho diferente. O que que dá trabalho, gente? Emendar um ponto junto com o outro, olha. Se a contagem estiver correta, não dá problema. Se der, né, alguma diferença vocês vão acertando mas de forma que fique virado pro lado de lá. Nós vamos trabalhar com o crochê com esta parte voltada pra nós. Pro ponto baixo ficar aqui do lado do direito. Ok? Eu vou só preparar aqui a câmera na mesa pra nós continuar. Faz um minutinho só. Pronto. Já tô aqui na mesa. Então, vamos colocar o início aqui, olha. Um, né, o canto, né? Um, um, dois, três, quatro, cinco. Mais ou menos, tá, gente? Isso aqui é só pra gente saber que a partir daqui é a abertura. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar a linha lilás ou a cor que vocês estiverem usando. Ok? E vou começar assim, olha. E, olha, a parte da frente virada pra mim. Ok? Escapou a linha. 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Isso aqui não precisa ter precisão matemática não, tá, gente? Vocês calculam os 2, 3 dedos e comecem, tá? Vem aqui, olha, vocês vão pegar ponto baixo de um lado ou correntinha de um ponto de um lado e correntinha do ponto do outro lado e vão fazer o ponto baixo. Eu perdi a linha, por isso que eu tô me atrapalhando aqui. Aqui, ó. E aí, vocês vão... Como aqui esse pedaço é pequeno, é tranquilo de fazer. O que nós temos que ter mais atenção é do outro lado que o... a área é maior, né? O comprimento é maior. Então, eu vou, olha, correntinha e correntinha. E vou fechando tudo com ponto baixo. Esse aqui, gente, só precisa de atenção. depois que vocês pegam o jeito de casar um ponto de cima com um ponto de baixo, deixa eu até virar um pouquinho mais assim, vou mudar o jeito da agulha. Ó, eu pego um daqui e um daqui. Eu não sei fazer crochê desse jeito, gente. De novo. Ó. Pega aqui e pega aqui, ó. e vocês vão sempre segurando aqui, ó. Por isso que quem não tiver muita prática nessas emendas aqui, vocês podem alinhavar, porque aí é só crochetar. Eu acho que alinhavar seria o caminho ideal, viu, gente? Pra quem não tem muita firmeza ainda de segurar o crochê de forma que ele não ande, tem problema nenhum. Alinhava que ele não sai do lugar. É até mais rápido, tá? Pra fazer esse trabalho aqui. Sempre um de lá e um de cá. Aqui no canto, vocês estão vendo que eu já estou chegando aqui, ó. Tá? No canto, vocês podem fazer como vocês quiserem. Ok? Só que o canto, ele é assim, ele é um charminho, né? Se vocês quiserem fazer só com ponto baixo, pode fazer. Eu vou fazer tipo de um picô grande aqui no canto e vocês completem como como vocês quiserem, tá? Aqui, ó, um, dois, e três. Já estou virando. Se não quiser fazer nada, só vai dar uma correntinha e virar, ok? Mas a Maria da Graça, ela vai fazer três, quatro, cinco, vai fazer um picô aqui, olha. Ok? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Aí faz mais dois, que aí delimita bem o canto e vai começar de novo a emenda. E aí vai até o fim, gente. Então, o que que vocês vão fazer? Vão fechar todos os cantos aqui. Quando chegar aqui, olha, aqui, vocês vão fazer a mesma coisa, vocês vão delimitar um espaço mais ou menos igual, tá? vocês podem fazer assim, mede aqui, vai parar aqui. E aí, o que que nós vamos fazer? Eu vou voltar o filme quando eu chegar nessa parte aqui, mas eu posso adiantar pra vocês, que vocês vão fazer ponto baixo desse lado e ponto baixo desse lado. E aí, eu vou ensinar o acabamento do meu amigo Samuca. Tá bom? Então, já volto com vocês, gente. Trouxe aqui pra vocês verem, gente, olha aqui, todo emendado aqui, aí eu cheguei naquela abertura que eu falei que é pra pôr a almofada, certo? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu deixei mais ou menos o mesmo tamanho, ó, ok? O que que eu faço agora? Eu vou com essa linha aqui, normal, né? eu vou fazer o ponto baixo só desse lado. Só isso, porque senão o acabamento vai ficar branco aqui, vai ficar feio. E aí, pra ficar igual, chegando aqui, chegando aqui, eu já passo pra fileira de trás e encho aqui de ponto baixo também, ok? E aí, eu já vou vir com vocês com o acabamento, eu vou colocar no enchimento e nós vamos dar o acabamento. O que vocês podem fazer pra adiantar, vocês vão fazer bastante correntinha que dê duas vezes o tamanho, daqui aqui, tá? Faz correntinha, 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 solto, soltinho, e aí a gente vai fazer o arremate pra pra vocês verem, tá bom? Até já! Prontinho, olha, fiz aqui os dois ladinhos, já peguei aqui, olha, arrematei a linha, acho que foi desse lado aqui, olha, já arrematei a linha, o que eu não fiz ainda foi fazer uma florzinha pra colocar aqui, tá? Mas isso eu faço depois. Agora, o que que a gente faz, gente? Coloca o enchimento por esse buraquinho aqui. E aí que vocês vão ver que a almofada vai ficar bem cheinha. Olha aqui, olha como é que ela já pega o jeito. Isso aqui é a parte de trás. E aqui, olha, a parte da frente. Olha a diferença, tá? Não parecia que ele ia ficar torto, né? Agora, o que que falta a gente fazer? Falta é fechar aqui, né? Então, nós vamos fazer assim, primeira recomendação que eu vou dar, como a maioria de nós aqui não tem muita prática e eu aprendi esse fechamento junto com meu amigo Samuca, tá? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou alinhavar aqui, pegando aqui bem por baixo, tá? Eu vou passar um alinhavo aqui e aí vocês vão ver o fechamento que vai ser feito. Então, eu fiz as minhas correntinhas na cor branca, porque ele vai aparecer por aqui, tá bom? Dois minutinhos e eu já retorno com vocês. Pronto, gente, tá aqui, olha, pedir pra chefe das agulhas de costura fazer o alinhavo pra mim, porque fica mais fácil pra gente manipular, tá bom? Então, o que que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos pegar bem aqui no começo, olha, e passa o cordão. Passa aqui e vai deixar, gente, ele igualzinho, ó, as pontas vai ficar bem certinho, Metade pra lá, metade pra cá. Agora é assim, ó, eu vou fazer com agulha porque o nosso é ponto alto, né? Não é casinha. Quando é casinha, dá pra passar pela mão. Vocês estão vendo aqui, ó, eu passo a agulha aqui, vou pegar esse cordão e passo ele pra baixo. Ok? Esse que tá embaixo, olha aqui, ó, eu seguro ele aqui, vou aqui no mesmo buraquinho e passo pra cima. Deve de tá um pouco ruim pra vocês ele porque é branco no branco. Então, é assim, vem um pra cima e um pra baixo. aí nós vamos andando óleo de baixo óleo de cima. Então, agora eu trouxe ele pra cima, não trouxe? Eu vou mandar ele pra baixo. Vai aqui, ó. Pra eu não me confundir, eu jogo ele bem pra longe assim. Aí eu pego o que tá embaixo. Venho aqui, olha, cadê o buraquinho? Tá aqui, ó, tá vendo? Eu vou passar ele pra cima. puxo pra cima aqui. Eu vou sabe o que eu vou fazer? Como aqui tá branco no branco, eu vou fazer um cordão colorido pra vocês verem, vai ficar mais fácil e depois eu passo o meu branco. deixa eu desmanchar aqui, gente, senão vocês não vão conseguir ver e eu vou ficar muito chateada. Vou fazer um cordãozinho amarelo e já volto. Pronto, fiz um cordão amarelo mesclado porque eu pus uma parte clara e uma parte escura, então vocês vão conseguir ver melhor. Então vamos lá, eu vou passar primeiro passa aqui, ok? E aí vocês equilibram as pontas, tá vendo aqui, pontinha equilibrada. Então vamos lá, um eu vou deixar virado pra cá, pra eu não me atrapalhar, aí eu pulo dois pontos e trago esse amarelo claro aqui, ó, pra baixo ok? Joga ele pro lá de cá vão pegar essa parte aqui, ó, que tava pra lá, põe a agulha aqui no mesmo buraco, ó, e puxa ele pra cima puxei pra cima agora ele vai pra baixo joga pra cá pega esse que tava aqui e traz pra cima sempre que trouxer pra cima você já adianta um quadradinho pra frente ó pega o que tá pra trás por baixo e traz pra frente ó mas no mesmo buraco aqui fica um cordão gente e o que eu vi lá com o samuca depois nós vamos ver o acabamento mas aí eu já vou estar no branco né que eu vou mostrar esse aqui pra vocês e vou refazer o meu no branco então assim pra lavar a capa de almofada fica muito fácil porque ela fica costurada com o próprio crochê mas fica fácil de desmanchar tá então trouxe a linha pra cima anda um quadradinho pra lá quando anda esse o próximo tem que vir no mesmo lugar subiu a linha perdão subiu o cordão subiu anda dois pra lá andou dois esse aqui tem que alcançar no mesmo lugar subiu anda dois e assim vai até o final então o que que eu vou fazer e olha gente é que aqui aqui está feio porque está amarelo não tem nem fica o acabamento dá para entender que aqui é a junção por onde a gente colocou o enchimento mas fica uma coisa super delicada então agora eu vou fazer o meu todo no branco quando eu chegar aqui eu mostro para vocês como que vai arrematar tá bom já volto já já com vocês trouxe aqui já tirei o alinhavo já arrumei toda almofada já vou mostrar tudo para vocês o que eu fiz de diferente gente do amarelo é que o amarelo eu costurei bem aqui por baixo né e quando eu fiz com o branco olha vocês estão vendo os pontinhos aqui olha eu pus ele bem encostadinho aqui no ponto baixo para ele não ficar muito aberto ele ficou mais delicado assim cheguei aqui no fim olha o que que eu faço eu vou puxar os pontos agora aqui para dentro para eu poder arrematar então eu parei um pouquinho antes olha e coloco aqui vocês estão vendo que passou para dentro aqui tá pego essa que está por trás faço a mesma coisa trago para cá para dentro e aí gente é assim olha opa aqui vocês dão um nó o meu ficou até um pouco grande tá pode dar dois nozinhos para não ter perigo de soltar e o que vocês vão fazer agora vai esconder isso aqui para dentro olha vocês puxam com a agulha aqui e traz tudo aqui para dentro é é que ele ficou grande o meu viu mas um pouquinho menor ou desmancha um pouquinho tá mas vai trazer tudo aqui ó o samuca ele já tem mais prática disso ele já cortou no tamanho certinho eu fiquei com receio fiz ela um pouco maior mas dá para passar para dentro o que é bom desse arremate gente a gente não precisa se preocupar com zíper com velcro com nada disso aqui só falta esse pouquinho mas eu estou pondo olha para dentro da costura tá aqui ele andou porque ele está grande eu vou desmanchar um pouquinho da correntinha e já trago aqui para vocês como eu vou embutir tudo vou pegando por dentro aqui e vou trazendo é que ele ficou grande vocês estão vendo se fizer o cordão um pouco menor fica melhor tá um minutinho só pronto gente olha embutir tudo aqui quando for lavar é só pegar aqui pelo nó e puxar e desmanchar essa costura lava a almofada e vai ficar tudo ok então aqui como eu tive o problema de troca de linha ele teve uns lugares aqui que ele imbicou um pouco por causa da troca do tex mas olha que efeito lindo que ficou gente tá então agora a próxima almofada que eu vou fazer vai ser sem emenda que eu vou trazer pra vocês sem emenda com um acabamento diferente pra vocês aprenderem mais uma técnica ok espero que vocês tenham gostado se gostaram não esquece de deixar um like aí pra gente e até a próxima aula se Deus quiser tchau tchau tchau